Tem namoro que vira casamento antes do noivado. Esse tipo de namoro dificilmente chega de fato a ser casamento. Quem entra mais ou menos no jogo, joga o jogo mais ou menos. Fica na mediocridade da parada. Pra ganhar a Copa, o Campeonato, a Taça, pra levantar o troféu, tem que vir com os dois pés na porta. Anos querendo noivar e morar junto no Rio de Janeiro. Ele é daí e moramos em Minas Gerais. Algum conselho? Vocês estão na mesma página do livro, Raíssa? Raíssa, se você e seu futuro marido, ou seu namorado, ou seu futuro noivo, não estiver lendo o livro na mesma página, vocês não conseguem sequer noivar. Deixa eu te contar uma parada aqui, Raíssa. Tem namoro que vira casamento antes do noivado. Esse tipo de namoro dificilmente chega de fato a ser casamento. Tem as etapas do processo, mas se você passar mais tempo, mais tempo necessário, mais do que o necessário, em uma determinada página, aí você já é repetente demais naquela parada. Você não vai conseguir avançar. Troca essa ideia de seu namorado aí, hein? Pega essa visão. Não tô querendo acelerar o noivado de vocês, não. Agora essa parada de vir morar no Rio de Janeiro, deixa eu te parar. Isso aqui não é pra amador, não, tá? Tem uma galera que vem pro Rio de Janeiro pra ficar tirando foto no Arco da Lapa, visitando o Cris Sedentor, o Pão de Açúcar, o Copacabana. Molezinha, gostosinho no azeite. Gente, a vida aqui é outra, tá? Aqui a vida é outra, é um dos custos de vida mais altos do país. Aqui você tem que levantar cedo, dormir tarde. Aqui não tem essa. A minha área é tal, aqui não tem área não. Quem não jogar nas onze posições aqui, vai chegar aqui, depois de dois, três anos, o sonho dessa pessoa vai ser uma passagem de volta pra voltar pro seu lugar. Aqui não é pra amador. Tem gente que quer morar no Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro tem praia, não. Quem mora aqui não fica indo em praia também toda hora, não. Aqui em Rio de Janeiro tem praia. Rio de Janeiro é carnaval. Não, não, na vida aqui não é praia é carnaval. É outra parada. Tem gente que quer vir pra Rio de Janeiro pra curtir o Rio de Janeiro. Pra curtir o Rio de Janeiro tem que ter condição. Muita gente que saiu aí da cidade do interior e veio pro Rio de Janeiro, come ovo e arrota caviar. Isso aqui é outro nível. Foco na missão, faca na caveira. É outro patamar. O Rio de Janeiro não é pra amador. Então se você e seu futuro marido quer vir pro Rio de Janeiro, vem com os dois pés na porta. Não vem pra Uauê aqui não, que aqui não é lugar de Uauê não. Essa vida de lá, parpoador, orla do Leblon. Não, não. Dá pra chegar nesse lugar? Dá. Minha caminhada é prova disso. Mas não pense você que é geral que vai chegar aqui, que vai curtir essa onda não. Que é difícil, tá? Não é impossível. Nem precisa ser fácil. Basta não ser impossível. Agora, vem sabendo que não é pra amador. Vem pensando em morar no arpoador, Ipanema, Leblon não. Já vem pensando em mudar lá pra Belfor Roxo, Duque de Caxias, Piabetá, Magé. Corte ou lá pra cima. E aí você vai subindo os degraus até você chegar aqui nesse metro quadrado onde eu tô. Dá pra chegar aqui, não é fácil não. Dá pra chegar aqui. Eu cheguei. Eu também, quando desembarquei no Rio, fui lá pra Piabetá, lá pra trás. De lá no centro do Rio de Janeiro é papo de duas horas desse horário que nós estamos fazendo essa live aqui. E agradecendo por ser papo de duas horas. Depois é caixa de isopor nas costas, Copacabana agradece, segue o seu bairro. Tá preparada pra estourar uma veia nas costas, igual eu estourei? Se não tá, fica quieta aí onde você tá. Não vem pra cá pra colocar um biquíni que você deitar na areia pra fazer marquinha, que é outro patamar. Você pode até alcançar essa condição. Mas aí, via de regra, não é pra qualquer um, não. Nove em cada dez que tá curtindo praia é turista. Que vai passar uma semana aqui e vai voltar pra sua cidade. Aqui a vida é outra. Quem chega aqui mais ou menos, vive mais ou menos e volta pra casa pior, volta pra sua terra pior do que chegou. Aqui não é lugar de amador. O Rio de Janeiro não é pra amador em nenhum aspecto. Então, seja você, o seu namorado ou qualquer outra pessoa, não vem mais ou menos, não. Isso vale pra quem foi pra Portugal. Tem uma galera que tá lá em Portugal só tentando uma passagem de volta. Tem outra galera que tá lá que não tem coragem de voltar porque saiu daqui da soberba. Não volta mais nenhuma, pode soltar uma bomba ou país atrasado. Agora tá lá em Portugal passando dificuldade lá e não tem coragem de pegar um avião de volta. E alguns não tem nem condição de pegar um avião de volta. Porque tá lá pagando aluguel pra vir visitar o Brasil ou pegar o avião de volta. Tem que pagar o mês de aluguel lá o próximo mês antes de vir. Tem que pagar uma garagem lá pra colocar o carro porque muitas das vezes não tem nem espaço pra deixar um carro guardado. E aí tem que conseguir a passagem pra vir que não é barato. A galera tá lá e não vem no Brasil, não é porque estão falando, não, quer saber do Brasil, não, quer saber... Eles não vêm no Brasil, não é porque eles não querem saber do Brasil, não. Muitos lá não vêm no Brasil, é porque não tem condição de vir ao Brasil. Muitos que estão em Portugal, que estão na Itália, que estão nos Estados Unidos, estão no Japão, não vêm. Não é porque não quer vir, é porque não tem condição. Não se ilude dessa parada, tô ganhando em dólar, tô ganhando em euro, tô ganhando em libra estelina, não interessa. Se não tiver educação financeira, pé no chão, sandália da humildade, se não subir no Elg, se não ficar comendo ovo arrotando caviar, não consegue progredir. Não consegue progredir na cidade pequena, não consegue progredir no Rio, não consegue progredir no Portugal, na Itália, no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suíça, não consegue. Quem entra mais ou menos no jogo, joga o jogo mais ou menos, fica na mediocridade da parada. Pra ganhar a Copa, o Campeonato, a Taça, pra levantar o troféu, tem que vir com os dois pés na porta. Então se você quer vir pro Rio de Janeiro, vem com os dois pés na porta. Quer ir pra Portugal, vai com os dois pés na porta. Quer ir pro Japão, nos Estados Unidos, vai com os dois pés na porta. Agora esquece ego, esquece egocentrismo, esquece tudo que te tira do degrau da humildade, porque o mundo não gira não, tá, colega? Capota!